RM News Oficial e LN820, desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz, saúde e muita alegria. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui no canal no ano de 2019, sejam muito bem-vindos no ano de 2020. Paz a todos, que Deus abençoe as suas famílias e até breve em 2020 juntos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É o que deseja RM News Oficial e LN820. Tamo junto, até breve.